Dan, enquanto eu pego meu café aqui, dois segundos, eu te mandei essas rotas pra eu te explicar Do resto tem ela Tá igual tá na planta, que você me mandou que essa planta tem um desenho do piso, ele tá aplicado mesmo em tudo Exatamente, isso mesmo Olha minha pele como tá Pra quem acha que minha pele é perfeita sempre, 90% das vezes tá, os outros 10 ela fica assim ó, é raro, mas ela fica E aí eu tô vendo com a minha ginecologista na verdade, pra ver se é alguma coisa hormonal Porque eu tô achando que é E ela também Acho que eu postei no meu Instagram de repente que eu perdi minha carteira, não lembro se eu falei ou não Mas tá me incomodando muito isso E eu gosto de ter uma carteira boa, você sabe Eu vou na Outlet porque eu também preciso comprar umas outras coisas É uma hora e meia daqui E a gente vai passear junto, né Quarta-feira Quarta-feira Caraca, agora eu tô ferrada Nove e dezoito Preciso ir Tô atrasada, né Vou colocar o sapato, um casaco que tá bem frio E vamos Tava atrasada e eu nem terminei de mostrar nada que eu tava fazendo E não corri pra vir aqui no Staples Que eu preciso de imprimir uns negócios antes da minha reunião E eu tô mega atrasada já Nove e quarenta e sete, minha reunião é dez e meia Vamos ver se eu chego a tempo, né Peguei os papéis que eu precisava pegar Vim aqui no Starbucks pegar um café rapidão, um drive-thru Tô atrasada já São dez e nove, minha reunião é em vinte minutos Mas eu vou chegar a tempo E eu não tô no meu carro, eu tô num carro alugado E eu... A situação da minha pele nem cobri muito Sair da reunião agora Tudo certo, nada é resolvido, literalmente E... Ah, é só fazer xixi Eu vou parar pra fazer xixi e vou lá no Outlet Chegou! Meu Deus, que horas são? Duas e dezoito Chegou, esse aqui que é o Outlet Desert Hills Eu fiz até um vídeo uma vez Será que eu posso entrar aqui? Posso? É... Fiz até um vídeo uma vez Das coisas que eu comprei na Balenciaga E etc Esse é o Outlet Esse Outlet é tudo de bom Eu vim aqui porque eu quero ir na Solorra Comprar minha carteira Que eu perdi minha carteira E aqui é mais barato, né? Eu nem filmei nada porque eu tava na estrada Eu nem comi, não fiz nada ainda Tô aqui frita Resolvendo coisa Dirigindo E... Vambora E agora a brincadeira começou Peraí, meu carro é muito longe Mas aqui tá, ó Solorra Balenciaga Postme Tem muitas lojas aqui Versace Gucci Gigantesca ali É... Mas... Eu já mostrei esse Outlet antes Eu vou correr na Solorra Que é o que eu vim fazer Ó, tem All Sands Sério, tem tudo nesse Outlet É muito bom O de Michu aqui Pra lá tem... Pra Ada Tem um monte de loja Então eu vou correr Porque eu quero voltar Antes do... Do Sol se pôr E o Sol se põe daqui Duas horas Tô na Solorra Só pra vocês verem É uma loja normal Que eu já comprei vários sapatos daqui Os preços são muito bons Os sapatos Mas esse não é o meu foco Deixa eu ver minha carteira Ai, meu Deus do céu Quanto é que esse casaco vai ser caro? Tipo... Sete, seiscentos aqui Tá? Três Aqui, né? Léo Isso aqui foi rápido Entrei, comprei Não podia gravar lá Comprei essa carteira aqui Que é igual a minha Só que a minha não tinha isso E não era desse couro Mas pra mim Tanto faz Eu gosto dela Como ela é E essa daqui me custou Cento e noventa e nove Eu acho Eu acho que no Brasil Ela é tipo dois pau Foi um nove nove E na loja aqui nos Estados Unidos Custa trezentos dólares Então eu paguei duzentos Cem dólares de desconto Viajei o quê? Uma horinha Valeu a pena Vinte dólares de gasolina O que compensou mais? Vira até aqui Comprei Vou agora Na Gucci E depois na Balenciaga E vou embora Tchau, vou pra LA Olha isso Olha essa vista aqui Do drive-thru Que Tem Taco Bell Tem Panda Express Tem Chipotle Starbucks Nenau Tem tudo Espero que eles tenham O que eu queira comer, né? Ai, comprei minha comida Finalmente Vou dirigir Embora pra LA E aí eu volto aí Depois que eu vou dirigir I see you leaving me Take it up with the E aíührt Nenando Come on Come on Olha a M on All the way Cheguei Cheguei em casa e tô aqui Nossa, minha perda tá muito ruim Tô aqui testando A sombra azul que eu falei no outro vídeo, sabe? Tô separando umas roupas Gente, eu que tenho carteira agora Tô organizando tudo aqui Vou comer Agora Duas tortilhas com frango falso E vou passar maionese aqui E pôr alface Esse é meu jantar Sério, eu acho que tá na lista de comidas preferidas E também de comidas feias Mas é perfeito Esqueci de vocês Assisti no novo vídeo do Shane